O que é o Rio de Janeiro? Os planos da cidade maravilhosa e lá foi estabelecido essa companhia siderúrgica que é de capital alemão, da Tilsenkrupp. É bom dizer que na Alemanha essa siderúrgica não pôde ser aberta porque lá feria a legislação ambiental da Alemanha, que é muito rigorosa, mas aqui tudo pode. E uma série de violações vem acontecendo desde a sua instalação. É bom lembrar que o lugar onde a TK-CSA foi instalada é uma área de tradição agrícola e de pesca artesanal na Baía de Sepetiba. E você pode imaginar uma companhia siderúrgica ali estabelecida, os danos ambientais, sociais, culturais que isso promoveu. Nós sempre denunciamos esse absurdo, essa falta de entendimento, essa concepção de desenvolvimento aqui do Rio de Janeiro. Foram mais de 5 bilhões de recursos públicos destinados a essa siderúrgica do governo federal, através do BNDES principalmente, mas também do governo estadual e municipal. Só no Rio de Janeiro, no governo Cabral, mais de 600 milhões de isenção fiscal. Por que que nessa data é importante falar da TK-CSA? Porque hoje é o prazo final de um termo de ajuste de conduta, um TAC, estabelecido por quê? Porque a CSA não funciona como uma licença. Ela funciona baseado nesse TAC que se encerra hoje. E, para a nossa preocupação, esse encerramento pode gerar para a CSA uma licença definitiva para o seu funcionamento. O que efetivamente não representaria um grande avanço para o Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, é temerário, porque esse TAC estabeleceu 134 exigências sobre a companhia, que não foram cumpridas, principalmente nas questões ambientais de emissão de poluentes e, fundamentalmente, a auditoria da saúde, que até agora não foi apresentada. Até que a CSA fez, agora em março desse ano, uma audiência pública, onde quem era crítico da companhia, do funcionamento, não teve voz, não pôde participar. Foi uma audiência de cartas marcadas, como é muito comum nesse governo, faz audiência para dizer que fez, para cumprir um protocolo legal. Mas essa audiência não é um instrumento democrático da crítica ou da participação. E o pior do que isso, nessa audiência, a TK-CSA apresentou documentos e apresentou uma referência a Fiocruz e a UFRJ que são falsas. Tem aqui uma nota da Fiocruz, é impressionante isso, que diz o seguinte, Fiocruz desmente siderúrgica TK-CSA em documento encaminhado ao Ministério Público. Então tem uma nota da Fiocruz dizendo, a Tilsen Krupp, Companhia Siderúrgica do Atlântico, empresa investigada por causar danos ao ambiente e à saúde da população no Rio de Janeiro, citou a Fiocruz de forma indevida em material institucional distribuído na audiência pública. Ou seja, uma companhia, uma siderúrgica que faz esse tipo de coisa para enganar a população, se utiliza de um documento que é falso, não merece uma licença permanente. Precisa ser investigada, esse TAC precisa ser exigido e visto. Eu espero que a Secretaria de Ambiente, que o INEA, que o Governo do Estado e todos os órgãos, inclusive o Ministério Público, possam agir com bastante rigor, porque a campanha que a sociedade civil move do PARI, TK, CSA, precisa ser respeitada. É importante que essas vozes sejam ouvidas. A TK, CSA não representa o desenvolvimento que nós queremos. O fornecimento para eles de uma licença agora seria um grande desserviço à economia e à sociedade do Rio de Janeiro.